Como proteger o coração de forma natural As plantas medicinais são uma ótima opção para manter a saúde pois além de serem completamente naturais geralmente não causam efeitos colaterais graves como os medicamentos no entanto as plantas devem ser sempre utilizadas com orientação neofitoterapeuta já que doses muito elevadas podem colocar a vida em risco Além disso existem várias plantas venenosas que podem ser confundidas com plantas benéficas e por isso é muito importante ter orientação neoprofissional As 9 principais plantas que ajudam a proteger o coração contra vários tipos de doenças cardiovasculares incluem Primeiro, chá verde O chá verde é muito rico em catequinas substâncias naturais que evitam que a gordura acumule-se nas paredes das artérias reduzindo o nível de colesterol ruim no organismo Além disso esta planta também melhora a circulação sanguínea reduzindo a pressão sobre o coração e protegendo contra doenças como pressão alta ou insuficiência cardíaca por exemplo Segundo, folhas de oliveira Os extratos feitos com folhas de oliveira contém fenóis como a oleoperina que protege contra oxidação no colesterol ruim diminui a inflamação do corpo regulam os níveis de glicose no sangue e também ativam a queima de gordura Esta planta é ainda muitas vezes utilizada para baixar a pressão arterial sendo que seu efeito é muitas vezes comparado com remédios de farmácia Terceiro, espinheiro branco A flor desta planta contém tiramina uma substância que protege o funcionamento do coração além de melhorar os batimentos cardíacos já que aumenta a liberação de catecolaminas Além disso, as flores assim como os frutos do espinheiro branco também contém elevada quantidade de flavonoides que tem ação antioxidante Quarto, garcínia camboja A garcínia camboja é uma pequena fruta que é muito usada para regular o apetite e ajudar no processo de emagrecimento o que acaba tendo benefícios sobre a saúde do coração No entanto, além disso, esta fruta também diminui o colesterol ruim aumenta o colesterol bom e reduz os triglicérides protegendo contra doenças cardiovasculares graves como AVC ou infarto, por exemplo Quinto, gingobiloba O gingobiloba é uma planta muito utilizada em vários problemas de saúde Isso porque esta planta é considerada um adaptogênio ou seja, é capaz de regular uma boa parte das funções corporais Assim, no caso do coração é capaz de regular seu funcionamento e batimento seja em pessoas que tem um batimento cardíaco muito elevado mas também caso seja baixo Além disso, também diminui a ansiedade reduz a pressão arterial e protege contra o efeito do colesterol ruim Sexto, alho O alho contém substâncias cientificamente comprovadas que regulam os níveis de colesterol diminuindo o risco de doenças cardíacas Além disso, também facilita a circulação sanguínea reduzindo a pressão sobre o coração Sétimo, aipo O aipo é uma planta que contém um composto chamado de 3N-butifitalato que diminui a pressão arterial possui ainda efeito anti-inflamatório que reduz a inflamação de todo o organismo favorecendo a saúde cardíaca Oitavo Ruscus aculeatus Esta planta é bastante eficaz na prevenção da má circulação veias varicosas e problemas nas artérias Além disso, possui saponinas que ajudam na proteção do coração Nono, castanheiro da Índia As sementes do castanheiro da Índia são uma fonte rica de essina um tipo de saponina evitando o surgimento de inchaço no corpo e que diminui a inflamação do coração Além disso, tanto as sementes como a casca do castanheiro são muito ricos em flavonoides que melhoram a circulação Como preparar um chá para o coração Ingredientes 2 colheres de sopa de uma das 9 plantas medicinais acima citadas e 1 xícara de água fervente Modo de preparo Coloque a erva na xícara e cubra com água fervente Deixe a amornar devidamente tapado Coe e beba logo a seguir para garantir uma maior concentração do princípio ativo Recomenda-se tomar de 3 a 4 xícaras deste chá por dia para alcançar os benefícios pretendidos Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde